O que foi? Eu deixei essa parte de lembrança deixando a minha guardada para as lembranças por que? porque é bonito mas é porque o hambúrguer é de quem? carinho depois da festa tem que ter o fuxico, claro deixa a Andriele contar quem está fuscando ela filha depois da festa não, filha todo mundo quer saber vai amor deixa ela contar Andriele Andriele deixa eu explicar Andriele ela fica assim ela observa tudo da festa ela não é feita a gente que gosta de curtir que gosta de beber entendeu? e Andriele vê tudo vai filha só um negócio só essa só essa parte não não a parte da pessoa que não sabe dançar não 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 é coisa qual que é mais tipo que é mais leve não a mais leve não então ela não vai contar minha gente não então ela não vai contar filha para de ver a história é a mais é a do mal vai diga diga ela estava dizendo aqui minha gente que tinha gente que não sabia do céu e estava tentando que parecia um grilho eu não aguento essa menina não de ver Tchau, tchau.